Oi, amor, ai, ai, amor bobagem que a gente não explica, ai, ai, provo um bocadinho, oi, fica envenenado, oi, e pro resto da vida é um tal de sofrer, oi, baia, ai, ai, baia que não me sai do pensamento, ai, ai, faço meu lamento, oi, na desesperança, oi, vim te encontrar pra esse mundo um amor que eu perdi, na baia, tô contado. Na baixa do sapateiro encontrei um dia, a morena mais pra jola da baia, pedi-lhe um beijo, não deu, um abraço, sorriu, pedi-lhe a mão, não quis dar, Fugiu, baia, terra da felicidade, morena, eu ando louco de saudade, Meu senhor do bom fim, arranje outra morena igualzinha pra mim. Na baixa do sapateiro encontrei um dia, a morena mais pra jola da baia, pedi-lhe um beijo, não deu, um abraço, sorriu, pedi-lhe a mão, não quis dar, Fugiu, baia, terra da felicidade, morena, eu ando louco de saudade, Meu senhor do bom fim, arranje outra morena igualzinha pra mim.